Boa noite Fabiano, boa noite Adriana e também para todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, um dos crimes ocorreu na tarde de domingo, no Beco 5, na localidade conhecida como Invasão do Juparanã. A vítima, identificada como Marcos Antônio Jesus dos Santos, de 28 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Geral de Linhares. Ainda no domingo, mais duas tentativas de homicídio ocorreram no interior do município. Uma delas foi na localidade do Guace. A vítima foi socorrida por uma ambulância da região e também foi enviada para o Hospital Geral de Linhares. A segunda tentativa foi na região de Palhau. Um e doze seu genro foram baleados. Confira. A tarde deste domingo foi marcada por um duplo homicídio no acampamento Paulo Damião, que fica na localidade de Palhau, interior de Linhares. As primeiras informações dão conta que, por volta das 16 horas, foram ouvidos disparos de arma de fogo. E quando populares chegaram até o acampamento do senhor Ailton das Neves Rodrigues, de 62 anos, o encontraram caído no chão da cozinha, ensanguentado, pois tinha sido atingido por um tiro na cabeça. O seu genro, identificado como Jaderson Vieira Siqueira, de 33 anos, foi encontrado já sem vida, caído no chão de um quarto. Populares acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no local e encaminhou o senhor Ailton para o Hospital Rio Doce, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia militar também foi acionada e fez a guarnição do corpo de Jaderson até a chegada da perícia criminal da Polícia Civil de Linhares. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Ilegal de Linhares. De acordo com a polícia militar, Jaderson era ex-presidiário. Até o momento, não se sabe quem foi o autor e qual foi a motivação do crime. E o corpo de um jovem foi encontrado morto também na tarde do último domingo, em uma mata, que fica no balneário do Pontal do Ipiranga. O corpo de Alexandre Bonaparte foi encontrado por uma pessoa que acionou a polícia militar. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal aqui de Linhares. Alexandre era morador do Pontal do Ipiranga. A vítima possuía algumas passagens pela polícia. A autoria e motivação do crime será investigada. Qualquer informação que possa auxiliar nos trabalhos da polícia podem ser repassadas pelos telefones 181 e 190. E ainda no Pontal do Ipiranga, uma colisão deixou quatro pessoas feridas. Entre elas está uma criança. Na tarde deste domingo, dia 12 de janeiro, um acidente foi registrado na rodovia Paulo Pereira Gomes, que liga a sede do município de Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. Os veículos envolvidos no acidente são um ágile e um onix, ambos de placas aqui do município de Linhares. De acordo com as primeiras informações, um dos condutores de um dos veículos estava sozinho e alcoolizado. No outro veículo estavam duas mulheres, uma criança e três homens. Quatro pessoas foram atendidas pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais aqui do município. Três pessoas estão em estado grave. Uma criança que fraturou o fêmur e outras duas mulheres que estavam no mesmo veículo. A criança deve ser transferida para um hospital da Grande Vitória. O condutor que provocou o acidente teve apenas ferimentos leves. E continuando pelo Pontal do Ipiranga, mas com um assunto diferente, mais ameno, a comunidade católica do balneário realizou uma caminhada ecológica. A ação tem como objetivo conscientizar os turistas sobre a preservação ambiental, principalmente das tartarugas marinhas. O final de semana em Pontal do Ipiranga foi bastante agitado, com vários shows e aeróbica para quem gosta de dançar. Mas várias pessoas escolheram aproveitar o tempo de um jeito um pouco diferente. Foi organizada uma caminhada ecológica. E como é um período de muito turista agora no balneário do Pontal, uma das programações além religiosas que já tem a comunidade, seria a caminhada ecológica, onde vai ter mais os turistas conhecer um pouco também a soltura das tartarugas, a caminhada onde chega até a praia, que as tartarugas também fazem. Vai também conhecer um pouco o projeto Itamar, toda a explicação dos professores, os profissionais, trazendo esse projeto de proteção à vida das tartarugas e todo o meio ambiente que o balneário aqui se encontra. Então é um meio de conscientização das práticas também para a gente cuidar do meio ambiente. A caminhada partiu da comunidade Santana e pouco a pouco outras pessoas foram se juntando ao grupo. A caminhada ecológica trouxe os fiéis e turistas à sede do projeto Itamar em Pontal do Ipiranga. Aqui, eles receberam uma palestra sobre a preservação das tartarugas. A importância dessa conscientização, que são animais que são sensíveis, tem um período de maturação sexual demorada, no caso é 30 anos que ela vai chegar à fase adulta e daí iniciar a fase reprodutiva. Então, de cada mil filhotes, dois ou três que vai chegar a essa fase adulta. Porque a tartaruga marinha é banco de alimentos para várias outras espécies. Por isso que a tartaruga marinha é tão importante. Se ela desaparecer, várias outras populações de animais vão entrar em declínio também. No caso, as aves marinhas, algumas espécies de peixes. Para ele, é importante que as gerações mais novas também tenham essa conscientização. O Itamar começou em 1980, está completando 40 anos agora de história, de trabalho Itamar. Então, há 10 anos atrás que a gente começou a ter resultado do início do projeto lá de 1980. E a caminhada terminou na praia, onde uma verdadeira multidão acompanhou a soltura de 98 tartarugas da espécie cabeçuda. Quem assistiu ao evento presenciou um verdadeiro espetáculo da natureza. Bom, por hoje é isso. Essas foram as notícias aqui de Linhares. Eu volto com vocês aí em Vitória. Fabiano, Adriana, boa noite e até amanhã.